Um crime chocante aconteceu no final de julho. Um homem de 85 anos matou o genro de 46 com golpes de marreta. Ele ainda esfaqueou a própria filha, de 50 anos, e que foi parar na UTI em estado muito grave. O idoso, que já tinha tido a esposa assassinada a marretadas, foi preso. Uma grande operação da Delegacia de Defesa da Mulher, que pretendia executar 10 mandados de prisão, acabou localizando só três procurados. Dois deles acabaram presos por dívida de pensão alimentícia. Um homem de 53 anos morreu depois de perder o controle de sua moto e se chocar contra o guardrail do Parque Ecológico. Um ajudante geral de 41 anos caminhava no acostamento da rodovia SP-75 quando foi atropelado e morreu. Segundo testemunhas, o acidente teria sido causado pelo motorista de um caminhão que estaria em zigue-zague pela pista. E se o mês é julho, pode ter certeza de que os pedágios das rodovias sob concessão vão ficar mais caros. No julho de 2019, a cobrança na praça de Indaiatuba, tanto na rodovia SP-75 como no desvio do bairro Elvéssia, passou de R$ 13,20 para R$ 13,80. Depois de quase dois anos, finalmente chegou ao fim a novela dos ônibus em Indaiatuba. A Sunsetur, dona da marca Soul, que já vinha operando o serviço na cidade em caráter emergencial desde fevereiro de 2018, foi confirmada como vencedora da licitação para um contrato de 15 anos, prorrogáveis por mais 15. Grandes craques do presente, do futuro e principalmente do passado do futebol brasileiro estiveram em Indaiatuba para uma partida em benefício da Volac. O jogo Deco e Amigos teve muita bola na rede, muitas brincadeiras e um grande público em um domingo de sol para mostrar mais uma vez toda a solidariedade do povo indaiatubano.